Quando dá minha noite ela me chama Sabe que nós deles só se chama E olha que nós nem tem fama Jogo muito caixa na minha cama Quando dá minha noite ela me chama Sabe que nós deles só se chama Ela liga no meu telefone Me chamando todas as noites que eu não desculpe O LINKS AES Seeeeeeee! Eu vou matar o CJ Por isso eu chego aqui no PROCD Ele muda o vulgo, é com medo de morrer Então cê tá ligado que o bagulho é muito louco E eu chego aqui rimando, por isso o papo é escroto Tem mais dois, mais dois tá bom Eu chego aqui rimando, mando na improvisação Cê tá ligado que eu tenho talento O braço cruzado pra não mostrar pra ninguém que ele tá tremendo Aí meu truto, agora cê já não prossegue Aí Guinho, hoje cê vai voltar pra sua casa com a mochila mais leve Vai se preparar, rimando seu local, eu vou fazendo agora minha improvisação Tenho corre-rua e eu tenho minhas folhinhas Você sentou agora e quer sentar na janelinha Chegou agora tudo, pra mim cê é um cuzão Cê é o John Gadadipo Web e não faz improvisação A bolsa é mais leve e eu vou no freestyle Mas peraí, cê passou do primeiro round? O que cê passa não é bom Eu chego aqui rimando, por isso o papo é bom Eu não passei do primeiro round, eu sou verdadeiro O cara me desafiou e peidou no terceiro Isso que é progredor, que é proção-coção Por isso que eu te quebro e você não tem o dom Cê tá ligado que agora eu fiquei puto Não fui eu que te desafiei, desafio foi de todo mundo Então cê tá ligado que o bagulho é louco Porque querem que cê mude o vulgo, porque cê é o papel escroto Meu papel escroto, Tru, vai se fuder Vou te quebrando aqui na base, você não mantém R.A.P. Foi de todo mundo, otário, agora eu fico puto Foi de todo mundo, cê é o único que vai trocar o vulgo O bagulho é o seguinte, rapaziada Foi CJ, contra CJ Poeta, certo? Barulho é o barulho, somente para quem gostou da rima do CJ Barulho é o barulho, para quem gostou da rima do outro CJ O CJ perdeu, mas quem foi o CJ que perdeu? Não, 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 não Barulho é o barulho, para quem gostou do CJ do lado direito Barulho é o barulho, para quem gostou da rima do CJ do lado esquerdo Ele vai ter que mudar o vulgo para Carlinhos Johnson